Buenas! Você aí que tá? Que é meu aluno, minha aluna, meu ex-aluno, você que vai receber esse videoaula e aquele bom mate aí, tomando um mate aí. E vamos procurando fazer vídeos aí pra que dê um reforço aí enquanto a gente está aqui na localidade de Cunhupã, uma região do município de Rio Negro, e é onde a gente está em quarentena aí, tranquilo aí, fugindo aí dessa pandemia aí. Então estamos numa chacra aí, um lugarejo aí nosso e é onde a gente procurou tomar por bem a evitar esse problema. Fugir, né, do problema, vamos dizer assim. E hoje eu vou trabalhar pra vocês que são dois movimentos. O que chama esse meu trabalho hoje, ele chama-se oscilação do fole. O que que é oscilação do fole? São os movimentos, dois movimentos. Primeiro movimento, segundo movimento. Primeiro movimento do fole, eu quero que vocês peguem um acordeão de vocês e ó, um, dois, três, quatro. Como que vocês vão estudar esse movimento? Vocês vão, vamos pegar, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se quiser adicionar o acorde todo, vai trabalhar o acorde aqui ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí eu aconselho fazer a mudança pro si, aqueles que estão mais adiantados ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Veja aqui. Esse movimento é o movimento que vai levar a você aprender a trabalhar essa tua mão esquerda. E no baixo, você vai fazer a mesma coisa. É abrindo um, dois fechando no acorde. Aí quem faz o triângulo vai buscar em cima aqui a nota abrindo ó. Três e quatro fechando. Quem vai estudar com a terça aqui no baixo e não por quinta que é o triângulo. Com a terça no baixo com o sol sustenido na frente do Mi. Vai fazer isso ó. Um, abrindo no Mi. Fecha no acorde. Dois, três no. Com o sol sustenido abrindo e fecha. Então essa setinha quer dizer abrir, fechar, abrir, fechar. Abrir, fechar, abrir, fechar. Vai chegar nisso aí. E a direita sempre com a quinta presa ó. Entendem? Então isso seria o primeiro estudo. Depois a gente pode ir aprimorando isso aí. Depois ele vai aparecer nas músicas. Aí na sequência vocês tem outro ritmo. Esse primeiro seria indivisionado por bugio que nós já vamos ver. Esse segundo é mais para gaitaço. Você conta três e mais três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Abrir, fechar, abrir, fechar, abrir e fechar. Então o que acontece? Um, dois, três. Um, dois, três. Dó. Um, dois, três. Um, dois, três. Veja que o Mu aqui dá um abrindo e aqui dá um fechando. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então ele faz um movimento diferente. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Entende? Aí vocês vão colocar depois. Agora para estudar, vocês vão estudar devagarinho. Pode colocar só a nota assim aqui ó. Um, dois, três. 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 Tá aí, só. Ó que bonito, no meio de músico ó. Cá em táxi. Sempre curtinho a abertura do fole. o acordeon bem posicionado como eu estou aqui, com o pé aqui na frente o teclado na parte do rosto, até mais adiante eu pretendo fazer um vídeo como posicionar o instrumento, que ele fique livre aqui, pode ver que eu estou sentado mas estou com o instrumento livre, se eu ficar em pé ele está, então você não tem dificuldade, tanto para tocar sentado como para tocar em pé, e na mão esquerda você vai fazer a mesma coisa 1, 2, 3, abrindo aqui 1, 2, 3 1, fecha no acorde 1, 2, 3, 1, 2, 3 2, 3, 1, 2, 6 e depois você vai empregando, sempre puxa e reta aqui depois ele vai dar isso entende? então isso é o movimento da mão esquerda, o movimento do fôlego vamos eu acredito que já todo mundo já entendeu então 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 agora vamos já imediatamente para o ritmo bugio o bugio é um ritmo 2 por 4, vocês estão vendo aqui, ele é binário, e vocês tem um estudo que vocês devem fazer isso aqui, usar o pé, chão, ar, chão, ar, assim ó tá, pé no chão e o chão p條 no chão e o chão e o pé no chão Maquem um pé ou um e dois e um e dois e tá, 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 tá tá, tá, tá tá, tá, tá tá, 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 tá um e dois e um e dois e um e dois e um e dois e esse seria a métrica pra que vocês consigam com facilidade executar esse ritmo e a gente fala bugio, mas isso aí vai servir pra N ritmos, né? Mas vamos pensar aqui agora no bugio, mas ele vai servir pra vários tipos de música, movimento pra você empregar em outras circunstâncias que você estiver tocando. E aqui tá, ó um e dois e, então fica no e, ó vai e volta, daí dois e fechando então você vai abrir aqui, ó aqui você fecha, abre no acorde, ó, volta aqui eu fiz pra pegar a terça na frente, ó, por isso coloquei o tracinho embaixo tá o quatro, aqui eu não dou o dedo, quatro, três quatro, três, ó aqui você segura o acorde ó, abre aqui segura o acorde, fecha abre, fecha no contrabaixo aqui, ó vem fechando, então posicione o acordeon pra ver aqui, ó abre fecha, abre fecha, direto daí um e dois e fechando fecha aqui, ó aí você tem que fazer devagarinho, ó um e dois um e dois e aqui que é o segredo fecha e abre e fecha agora eu vou mostrar um pouco tocando aqui, ó ae ae Amém. E aí você pode estudar também da seguinte maneira, você pode adicionar o acorde na direita e prender as duas no alto acorde de Mi ou qualquer tom, eu estou falando Mi, mas você pode tocar em qualquer tonalidade, você faz isso aqui ó, pressiona e faz isso ó, com tudo apertado, você não movimenta dedo nenhum, aperta aqui, e ó, Com dois acordeons, mais né, um acordeon para ficar o tempo todo numa música bugio fazendo isso ó, aí já é um movimento para terminar ó, que é um, dois, três, quatro lá, ó Entende? Então acredito que acho que ficou claro, treine isso aí, vamos treinandinho, vamos ver se amanhã eu vou procurar agora, estou me dedicando um pouco mais aqui, deixando meus afazeres aí por fora na chaca, né, nos trabalhos externos, E vou fazer uns vídeos a mais aí para vocês, com mais precisão, acho que todo dia, que Deus me ilumine, vou passar um vídeo aí até nós podermos se encontrar novamente, e aquele abraço para meus ex-alunos também, vou mandar para eles e para quem quer que seja, e não esqueçam de acessar minha rede social, Hoje já postei vídeo, postei foto, então tá lá o Instagram, Facebook, Youtube, lá tem vídeos, tem vídeo aula lá no Youtube, acessa o Youtube, vai lá na lupinha lá, professor Algacir Portela, clica lá e entra no canal, é um canal no Youtube, participa do canal, E enfim, a gente vai devagar, vai mostrando esse tipo de trabalho, que é um trabalho online, de uma cortesia, né, vamos dizer assim, para vocês aí com todo o carinho, com todo o amor que a gente tem, né, pelos alunos, vocês que são o ser do meu trabalho, né, o artista, Ele tem que prestigiar, com certeza, o público, os amigos, o pessoal que curte, que gosta, que incentiva, então, aquele abraço a todos, e voltamos, se Deus quiser, amanhã, com um novo vídeo, e esse eu vou postar agora, imediatamente, daqui a pouco vocês estão com esse vídeo prontinho aí para assistir, buenas!